E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Truve. Vídeo de hoje, o gurizada é mostrando todas as etapas do dragão ancião, ok? Pra quem nunca viu e pra quem não sabe como pega ele, beleza? Beleza, gurizada? Então vamos lá para todas as etapas do dragão ancião, ok? Primeiramente, galera, pra você conseguir o dragão ancião, claro que você vai ter que fazer a chalice do dragão ancião. Que apareça no canto superior direito da sua tela. Aquela chalice que você tem que fazer num certo mapa com certas classes para ganhar bônus, beleza? Vocês já estão cansados de saber como é que faz isso, ok? Segundo, na hora que você ganhar uma soul do dragão, que é essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Deixar aqui no meu baú do clã. Aí vocês vão ver aqui, ó. Na hora que você ganhar uma soul dessa, você também consegue ganhar a diária. Se você fazer uma chalice, você já ganha uma soul dessa diária, beleza? Por enquanto não está podendo trocar nem vender a soul, ok? Mas na hora que você apertar em cima da soul, ele vai liberar... A primeira coisa, a gente vai ver aqui assim, ó. Aperta Y, bandages... Você vai liberar a primeira coisa, que é o capacete dragon. Que eu acho um cocôzito. Um cocôzito. Eu não acho bonito esse chapéu. Do dragon, beleza? Você libera com uma soul de dragão ancião. Ok? Com 5 souls, você já libera o aliado, que é esse dragãozinho aqui do ancião, ó. Que ele dá 10% de máximo de energia e reduz 10% do seu tempo de cold out, que é da sua magia que você faz isso. Beleza? 10%. Ok, aí pra liberar a segunda, a terceira challenge do dragão aqui, aí você vai ganhar a montaria. A primeira montaria com 10 souls. Ok? Você pegando 10 souls, vai liberar o dragão pequenininho, né? Que é a montaria só. Ele não voa nem plana. Quer dizer, ele não plana. Ele só corre normalmente. Ok? Tá vendo como é que é ele aqui, ó? Isso aqui você consegue com 10 souls. Aí com 20 souls, ou é 25, com 25 de souls você vai ganhar as seguintes coisas. O estilo de arma para cada classe. No caso, da minha classe aqui, eu ganhei isso aqui, ó. Aqui, ó. Que é esse pente de fogo. É um pente que você usa para pentear a cabeça do dragão. É brincadeira, gurizada. Você consegue com 25 souls. E ganha um certo Mastery Rank, beleza? A primeira é 10, a segunda é 50. A terceira é 50. E essa aqui é só 4 pontos. Mastery Points, beleza? E com 50 souls, você já consegue pegar o dragão que voa. Que é o adulto dragon aqui, ó. Beleza? Você já consegue planar com ele, ó. Você plana normalmente com ele. Sendo que ele ainda não está completo. Pode ver que ele está sem chifre. Só barrufa, beleza? E com 100 dragons souls, aí você ganha o dragão lendário, tá ligado? Que está aqui, ó. Deixa eu ver também. Dragão lendário. Lendário dragon. Ele já é com todas as coisas. No caso, ele já tem um chifre. Já plana perfeitamente. E, além disso tudo, ele solta bola de fogo, gurizada, ó. Beleza? Eu vou tacar ali na água para não destruir meu clube, né? Que ainda está em reforma. Com isso, gurizada, com 90 souls você pega o dragão lendário. Mas para você ganhar o dragão lendário. E ganhar ainda algumas coisas para o seu personagem, no caso, status. Que é mais 5 de máximo energia, 1 de pulo e 50 de magic finder com 100 souls. Para mim foi super fácil, porque no começo eu não sabia como é que pegava. Não tinha amigo, não tinha ninguém para ir a challenge. Aí eu consegui. Foi muito difícil conseguir o dragão. O dragão neon. Que eu comecei indo no dragão neon. Porque azule dragon já não é do meu tempo. Não é do tempo perto. Eu peguei o jogo desde o alfa para cá. No caso, quando ele iniciou originalmente. Num truvi. Beleza? Pronto, gurizada. Essas aqui são todas as formas do dragão neon. Do dragão ansiedetal, quer dizer, o ansiedade dragon. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou mais ainda, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike e falar porque não gostou do vídeo. Beleza? Se você quer entrar no clube, pode me adicionar. Meu nick aí, ó. Para vocês adicionar. Aqui, ó. Tonelada Underline Gaming. Beleza? Pode adicionar que eu adiciono você. Se quiser usar meu código de referência, se você está começando o jogo agora, está na descrição do vídeo o código de referência, que vai me ajudar pra caramba. Eu vou me pegar o dragão Elde, né? Que foda esse dragãozinho aqui, Elde, ó. É foda esse dragão. Porque você tem que ter 10 pessoas de referência. Começar do zero até o level 30, no máximo. Já tem duas pessoas jogando comigo, hein? E as pessoas que me ajudaram a pegar esse dragão com código de referência, eu ajudo ele da mesma forma. Tenho várias coisas para lupar o Mastery Rank junto comigo, gurizada. E é isso aí, galera. Tenho minha página, tem meu... Pode se inscrever no canal se você quiser mais vídeos como esse. E é nóis. Para que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço. Fique com Deus. E que até eu fica bem e até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!